Agora um flagrante de acidente na BR-116 em Caratinga, presta atenção. Olha lá, olha lá. Nossa, meu Deus. É o fio ali da... parece que compromete um pouco a imagem, mas deu pra ver, né? Deu pra ver a pancada, né? Olha lá, presta atenção. Olha lá, ó. Isso é tipo um caminhãozinho, né, geral? Aqui, de menor porte, olha. Olha a pancada. O caminhão freia e a moto vai de cheia, né? A vítima, uma mulher de 23 anos, foi socorrida com ferimentos nos braços depois de bater a moto que conduzia na traseira de um caminhão, né? É, a batida aconteceu nessa segunda-feira. As causas e circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas. A gente fala por quê? Tá vendo a PRF ali? Que depois tem que fazer uma perícia e tal pra definir algumas coisas, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e realizou o atendimento da ocorrência. É, a gente tá falando aqui de ferimentos no braço, né? E eu tô pra falar o seguinte, milagre, né? Que é uma pancada daquela ali, oxe. A gente mostrou aqui o rapaz que caiu na pontezinha lá, né? A ponte não é tão alta assim e perdeu a vida, né? É. O Fantônico contou isso pra gente aqui. Olha lá a pancada. Olha lá, Monê. Do jeito que vem, bate, olha. Olha. Gente do céu. Alô. Gente do céu.